Aê, tropa do CF piranha, reda, reda, ruda, joguizinho do CF, puta Ela veio pro CF na intenção de me trombar Mas já dei ideia nela, só cola se for jogar Joga chota, joga chota Tropa do CF te come e te manda embora Aqui o papo é reto, por nós não tem sentimento Tropa do CF te pega e tá cadendo, então rebola Rebola, rebola com a pica lá dentro, olha pra cara do guizinho do CF E pede pra goza dentro, então rebola Rebola, rebola com a pica lá dentro, olha pra tropa do CF E pede pra tacar dentro, então rebola Rebola, rebola com a pica lá dentro, olha pra cara do guizinho do CF E pede pra goza dentro, então rebola Rebola, rebola com a pica lá dentro, olha pra tropa do CF E pede pra tacar dentro Ae, tropa do CF piranha, é da rida ruda, é o vizinho do CF curta Ela veio pro CF na intenção de me traumar Mas já dei ideia nela, só cola se for jogar Joga chota, joga chota Tropa do CF te come e te manda embora Aqui o papel é reto, por nós não tem sentimento Tropa do CF te pega e tá cadendo Então rebola, rebola, rebola a capica lá dentro Olha pra cara do vizinho do CF e pede pra agusar dentro Então rebola, rebola, rebola a capica lá dentro Olha pra tropa do CF e pede pra tacar dentro Então rebola, rebola, rebola a capica lá dentro Olha pra cara do vizinho do CF e pede pra agusar dentro Então rebola, rebola, rebola a capica lá dentro Olha pra tropa do CF e pede pra tacar dentro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL